Paz de Deus com todos. Bem, irmãos, nesse vídeo aqui eu quero fazer um agradecimento para uma necessidade que foi falada aqui no meu canal e que essa necessidade foi atendida. Muitas vezes a gente reclama, a gente critica muitas coisas que acontecem na igreja, que acontecem no ministério, a gente critica. Então, quando acontece uma coisa boa, nada mais justo que nós aqui também fazermos um elogio e agradecermos. O que eu quero agradecer aqui? 15 dias atrás, mais ou menos, eu fiz um vídeo sobre uma irmã na cidade de Paulo Afonso que ela estava passando por um problema bem grave, bem sério sobre uma necessidade que ela tinha que ela tinha uma casa aqui em São Paulo, que essa casa ficou muito tempo sem pagar o IPTU, a pessoa que ficou na casa não pagou o IPTU, não pagou o imposto, e essa casa dela estava em vias de ser leiloada e a prefeitura tinha dado um prazo para ela pagar. Ou pagava aquele valor, ou então eles iam tomar e iam levar para ele ir lá uma casa. E a casa que ela está morando atualmente, lá na cidade de Paulo Afonso, essa casa era muito ruim, estava chovendo tudo dentro, chovia, sabe, o telhado estava cheio de buraco e essa irmã estava sem condições de morar na casa que ela estava e essa aqui em São Paulo estava em vias de perder. Então essa irmã estava com um problema bem sério, e agora com essa pandemia sem trabalho, que ela também vendia alguma coisa, mas com essa pandemia não estava se podendo sair e ela ficou numa situação muito grave, irmãozinho, a obra da piedade estava atendendo ela mas houve um problema lá, então eu sabendo dessa situação, então eu resolvi aqui intervir e fazer um vídeo levando essa necessidade para o Ministério de Paulo Afonso e para também a Irmandade em geral aqueles que pudessem ajudar, dar um auxílio para essa irmã, para que ela não perdesse essa casa e também que a casa dela pudesse ser arrumada, que desse condições dela morar, ok? Então o que acontece? Ela recebeu esse seguro emergencial, só que ela estava guardando esse dinheiro para poder, irmãos, pagar esse imposto para a casa dela não ir para a leilão, para ela não perder a casa Então ela estava sem condições de se manter, e a obra da piedade estava dando uma ajuda para ela ou foi lá verificar para dar uma ajuda para ela, mas houve lá um problema Então eu resolvi trazer a situação dessa irmã aqui no meu canal e também, não sei se foi porque eu falei aqui no meu canal, irmãos ou se chegou aí ao ouvido do Ministério por outras fontes Mas o que acontece? Eu quero agradecer aqui, irmãos, que na realidade, de uma forma ou de outra Essa irmã foi atendida, e teve uma irmã de Portugal que falou Eu vou custear tudo o que precisar para arrumar a casa da irmã Então o Ministério foi lá, com o operador de arco, foram na casa da irmã fazer uma vistoria Eles viram lá que tem que trocar o telhado, o telhado não tem mais condições Também a parte elétrica tem que reformar, tem que pintar E eles, irmãos, se comprometeram de arrumar a casa da irmã Para que fique em condições de ela morar nessa casa, dar uma reformada lá E também, uma irmã, advogada, também se prontificou a ir lá, entrar com o processo na prefeitura Para embargar essa penhora aí, para poder parcelar E que a irmã também não perca a casa Então, irmãos, isso aí foi solucionado Por isso que eu estou vindo aqui Quero agradecer muito essa nossa irmã de Portugal Que fez essa caridade E a todos aqui também Que ajudaram essa irmã Coloquei uma conta lá para quem quisesse ajudar Então, não sabemos aqui, irmão, nove de quem ajudou Mas quero agradecer a todos os irmãos Que fizeram uma oferta E que também que oraram Irmão, Deus vos abençoe E, sabe, e vos dê em dobro Aquela medida lá que está escrito na palavra de Deus Uma medida sobejada Carcada E ainda colocar mais por cima Que Deus pegue lá, irmãos Essa botija sua aí Ele encha ela e dê uma apertada Carcada, uma socada E põe mais por cima ainda Porque, irmãos, o amor está no coração da irmandade E fico muito feliz, irmãos Eu me ouvi de encontrar eco E se não foi pelo meu ouvido também Glória a Deus Isso não importa Que o mérito não é nosso O mérito é do Senhor E do amor de Deus Que está derramado no amor da irmandade Então, essa irmã lá do outro país Irmãos, de alguma forma Chegou essa notícia lá para ela E ela também resolveu ajudar Essa nossa irmã Monetariamente Para que seja feita essa reforma na sua casa E também a nossa irmã devolgada Que vai também fazer Esse processo Para embargar também essa penhora Então, irmãos A gente quando critica A gente critica Mas agora Quando der para elogiar Eu também seria injusto Se não viesse aqui Agradecer a toda aquela irmandade Que fez essa caridade Aqueles que oraram E agradecer, irmãos Porque ainda vemos Que o amor de Deus De Cristo Jesus Está derramado em vossos corações E ainda a irmandade Se ajuda um ao outro Então, irmãos Agradeço a todos Que fizeram isso E quero falar para vocês Esse é o meu prêmio Isso aí é a minha coroa Quando um Um vídeo meu Encontrar eco Quando uma alma é salva Quando uma necessidade É suprida Esse é o meu prêmio Não precisa mais nada Para mim, irmãos Não precisa mais nada Esse é o meu prêmio Né? Porque a gente é apedrejado A gente é criticado A gente é Xingado De tantos adjetivos Mas, irmãos Quando acontece Uma coisa boa Isso aí É a nossa recompensa Né? Então, agradeço mais uma vez É o Ministério de Paulo Afonso Deus vos abençoe Essa é a nossa irmã derrogada Essa é a nossa irmã de Portugal E todos aqueles anônimos Que ajudam A obra de Deus Que ajudam Sem mérito Sem querer glória A sua glória Já está guardada Lá no céu A paz e a graça De nosso Senhor Jesus Cristo E a comunhão Do Espírito Santo Permanecem em nossos corações Para sempre Deus seja louvado Amém Amém